O Estação Cultura está de volta direto de Capão da Canoa e nós vamos ver agora uma reportagem sobre o fotógrafo Marcelo Bertami. Ele se inspira em pintores impressionistas para desenvolver a sua técnica. Paisagens uruguaias e do interior do Rio Grande do Sul, impressas de forma quase pictórica. A fotografia de Marcelo Bertami vem ganhando uma proposta experimental ao longo de sua trajetória. O Cine Clube foi a minha verdadeira escola de fotografia, onde eu aprendi a questão de composição. Ainda na época do analógico, a gente fazia ampliações com químicos, revelação, ampliador, não tinha nada digital. Ali foi onde eu realmente aprendi como fazer fotografia. Esse projeto impressionistas começou em 2011, quando eu fiz a escola de fotografia avançada digital da ESPM. E para tu completar a escola, o curso, tu tem que fazer um projeto. Eu comecei fazendo um projeto que se chamava Sem Asfalto, que se chama Sem Asfalto ainda, estou desenvolvendo esse projeto, pelo interior do Rio Grande do Sul. E acabou que numa dessas viagens eu fiz a foto de Barra do Ribeiro, do engenho de Barra do Ribeiro. Acabou saindo essa foto ali e comecei a... foi uma surpresa a foto, realmente eu não esperava isso. Então eu comecei a desenvolver esse projeto a partir dessa foto. A série Impressionista se aproxima da estética dos pintores desta escola e propõe enfatizar a sua descrença sobre um possível retratar a realidade. Ela não tem manipulação nenhuma no Photoshop, não tem... eu não pinto nada no Photoshop, eu não desfoco nada no Photoshop. Eu mexo um pouco na saturação de cores, não é? E na máscara de nitidez, um pouco na nitidez, mas é uma... são fotos de longa exposição, né? De mais de 10 segundos de exposição, feitas na mão, não é com tripé, eu faço na mão, segurando a câmera na mão. Por isso que elas têm esse desfocado, esse borrão assim, né? Que tem... daí que vem a coisa do pictórico, né? O que une essas fotos é essa estética impressionista, né? Eu estou pensando em fazer agora uma temática de casas abandonadas. As fotos de Marcelo Bertani estão expostas em uma galeria de Porto Alegre, que se transferiu para o litoral durante o verão. A Argentum é especializada em fotografia e está instalada agora no centro de Atlântida. No Rio Grande do Sul, na Alva, nós somos a primeira galeria que trabalha com esse tipo, além de exposição, o acervo. Não existe no Rio Grande do Sul isso, existem galerias até de fotos, mas que trabalham somente com exposição e não com acervo. A gente tem 26 fotógrafos, né? Que tem um acervo bem diverso, são diversos olhares e sempre a mesa mesmo as exposições. Então, nós constatamos isso, né? Que pelo movimento do gaúcho no verão para a praia, seria interessante a gente trazer isso, uma questão inédita, para a praia. E aqui no centro de Atlântida, que é bem movimentado, fica entre Xanglá, Capão, nós temos agora a Casa e Companhia, enfim, que movimenta essa questão de arquitetura, que é um público, os arquitetos são um público formadores de opinião, que agora estão começando a fazer essa questão da fotografia como obra de arte, né? Em vez da pintura. Outra atração aqui no litoral norte é a temporada Atlântida Arte, que também traz para Porto Alegre, aqui para o litoral, parte do acervo de uma galeria de Porto Alegre e vai estar aberta ao público veranista. A gravura galeria reúne artistas de diversas cidades do estado e expõe em Porto Alegre durante a maior parte do ano. No verão, eles trazem parte do acervo para a praia, buscando o público interessado em arte. A ideia é que os veranistas tenham uma opção cultural também na praia, já que a população toda praticamente vem para o litoral. Nós também viemos e trazemos várias exposições, essa já é a quarta exposição coletiva dessa temporada, proporcionando aos veranistas um programa diferente. Nós fazemos uma curadoria em função do tipo de cliente que nós temos na praia, que atualmente tem muitas casas em condomínios, a construção civil está muito aquecida no litoral. Então, nós trazemos obras que são mais alegres, mais coloridas, mais estilo verão. A exposição abriu oficialmente no último sábado. Esta já é a décima temporada Atlântida Arte no litoral gaúcho. Aqui podemos ver obras de 29 artistas, dentre eles apostas da gravura galeria, como Letícia Ilha e Moisés Betim. Em termos de artistas, nós sempre procuramos trazer artistas novos. Nessa temporada, temos uma artista que é gaúcha, radicada nos Estados Unidos, em San Diego, na Califórnia, que se chama Letícia Ilha. Ela está com um bom trabalho lá, uma boa produção lá. Até já foi destacada numa revista lá, de grande circulação. Então, nós estamos trazendo ela como o destaque da temporada. E outros novos artistas também, como Moisés Betim, que é publicitário de origem e está se lançando com muito sucesso nas artes. É uma aposta da galeria. Temos também outros artistas que não vieram em outras temporadas, como a Ana Mesquita, que mora em Porto Alegre. A Rita Gil, de Gramado, entre outros. As esculturas, nós procuramos trazer esculturas que não sejam frágeis e que tenham uma boa durabilidade com o clima do litoral, com a umidade. Então, estamos trazendo esse ano a Clarissa Fabrício, com esculturas em arame e resina. A Vera Becker, com esculturas em bronze. E a Rita Gil, com umas cabeças bem diferentes, alegres e interessantes. E a banda Taxi Drive faz show hoje na Concha Acústica de Cidreira. E eu converso agora com um dos integrantes do grupo, o Áureo Almeida. Áureo, que legal a possibilidade de tocar aqui no litoral, né? Ah, muito bom. No microfone, por favor. Em primeiro lugar, eu queria agradecer mais uma vez a TVE, por a gente estar aqui, né? E a TVE sempre prestigiando a banda Taxi Drive. Realmente, é fabuloso tocar no litoral. Todo ano a gente está por aqui. E hoje a gente vai fazer um show na Concha Acústica de Cidreira, às 21 horas, lá. É a cortesia do turismo, lá de Cidreira, lá o pessoal da prefeitura, que sempre abre. A Concha Acústica é uma concha de culturas, abre lá para diversas bandas. A gente vai estar lá às 21 horas. Também prestigiando o nosso CD Buro Rock, né? Pois é, vocês lançaram no ano passado, né? No final do ano passado, o CD Buro Rock. Isso, 24 de outubro, no Teatro Renascença, o CD Buro Rock. Inclusive, depois eu vou tocar duas músicas aqui desse CD. E ele está à disposição na internet, no Facebook da banda, no palco MP3, que é um palco, é um acesso nacional. E também no YouTube. No YouTube, tu encontra lá, Banda Taxi Driver CD. Tu vai encontrar todo o CD para baixar lá, que a gente achou interessante deixar na internet para as pessoas baixarem. Bom, vamos escutar agora, então, uma das músicas do CD, que se chama Onde Está Você? Estou aqui no TVE. Estamos na TVE, estamos em Capão da Canoa, e logo mais vocês estarão lá em Cidreira. Em Cidreira. Vamos então. Mas o que foi que aconteceu? De um momento para o outro, você desapareceu. E nem seu telefone você atende agora. E logo você, que diz que me adora. E no brilho da lua, a gente se beijava. E com teus olhos verdes, no carro você me amava. De repente me ignorou, de teu amor. Nem amigo eu sou. Onde está você? Legal, Áureo. Que bacana. Continua aqui com a gente. Mas antes, eu queria chamar a atenção que lá em Porto Alegre está acontecendo muita coisa legal na área da cultura neste final de semana. Está acontecendo, Margues, de terça a domingo, a retrospectiva dos 45 anos da produção de Ananor Grando. Com a curadoria de Gaudencio Fidelis, a exposição conta com pinturas, esculturas, objetos tridimensionais e instalações. A banda Apanhador Só se apresenta hoje no Teatro Bruno Kiefer. O grupo, que recentemente ganhou o prêmio de álbum do ano da Associação Paulista de Crísticos de Arte pelo trabalho Antes que Tu Conte Outra, encerra as atividades do primeiro dia do Conexões Globais. Me escolha em tomar um café. O grupo de pernas pro ar leva para o Largo Glênio Pérez o espetáculo Auto Máquina Universo Deslizante. A montagem envolve música, poesia e técnicas circenses. O enredo conta a história de uma máquina gigante capaz de levar o universo consigo. O Estação Cultura direto de Capão da Canoa fica por aqui. Lembrando que hoje à noite, às 9 horas e 30 minutos, acontece na Concha Acústica de Cidreira o show da banda Taxi Diver. Eu estou aqui com Áureo Almeida. E para encerrar esse programa, o que você vai tocar? Vou tocar... Nada Vai Mudar. Nada Vai Mudar. Tchau, tchau. Até a próxima edição. Eu acredito que o tempo, ele possa passar. Já faz tempo, joguei fora a chave do meu coração. Desde então, fechei a porta pra ilusão. Nem as águas desses rios, nem os grandes desafios da vida, nada vai mudar o que eu sinto por você. Nada Vai Mudar. O inverno vem chegando, depois dele vem o verão.